Ele traz as informações de um trágico acidente que aconteceu hoje ali em Angicau. É aquele povoado chamado a capital do Gouro, é Montevidéu. E hoje foi palco de uma tragédia. Ali no Montevidéu, a pelo menos 3 quilômetros de Angicau, você come uma fava, é marcado pelas marraquinhas, mas hoje foi marcado pelo fogo, pelos gritos e pela morte. O Edivan nos traz a notícia que é triste, mas nos é obrigatório a informação. Boa tarde, a informação, Edivan. Boa tarde, Silas. Boa tarde a todos que acompanham o Ronda. Silas, triste notícia, uma fatalidade aí inesperada. Na manhã desta quarta-feira, logo no início da manhã, nas primeiras horas da manhã, neste trágico acidente que culminou aí na morte de quatro pessoas, Silas, que seguiu em um carro de passeio sentido Teresina, e esse carro de passeio acabou colidindo aí com uma carreta, uma carreta bitrem, estava inclusive carregada aí de fardos de arroz. E aí, Silas, ainda não se sabe o que pode ter provocado este acidente que culminou na morte destas quatro pessoas. Quatro vítimas que morreram carbonizadas neste trágico acidente. E olha, Silas, as informações que chegaram para a gente, que inclusive aparece agora na tela, é de que informações extra-oficiais que ainda estão sendo confirmadas pela nossa produção, é de que essas vítimas se tratariam de uma família. E esta informação nós ainda estamos coletando. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, que foi atender a ocorrência, atendeu a ocorrência, o IML da Polícia Civil de Floriano está no local, fazendo a identificação dos corpos das vítimas, e a gente segue aqui acompanhando os detalhes com todas as informações para a gente poder atualizar a nossa audiência, viu, Silas? Triste notícia. Esta família, ela é de autos, Piauí. Infelizmente, autos está chocada com a brutalidade do acidente, com a fatalidade do acidente. Mas eu digo sempre, de tragédias como essa, tem que tirar lições. Foi uma ultrapassagem, foi uma pressa. Nesse trecho onde aconteceu isso, é um trecho que já ou vai começar, eu não sei precisar, o perímetro urbano do povoado Bom Tibidel, ou ele vai se acabar, mas logo começa a cidade de Agical. É muito perto. Então, próximo assim, a perímetros urbanos, a gente precisa tomar cuidado. A nossa riqueza, ela é carregada pelas carretas. Infelizmente, o nosso transporte fluvial e férreo, ele é muito pequeno. Ele é muito pequeno. E nós temos o índice de estradas menos duplicadas do Brasil é no Piauí. Por isso, ainda temos essas colisões frontais. E aí, a gente precisa tomar cuidado. A gente precisa tomar cuidado porque essas tragédias não acontecem só com a televisão, não. Elas podem bater a nossa porta, se nós facilitarmos. Se nós dermos... E aí, Silas? Pois não, Edvan? Só mais um detalhe, Silas, com relação a este acidente que aconteceu no quilômetro 466 da BR-343. As informações também que chegaram para a gente coletadas através da Polícia Rodoviária Federal é que o motorista da carreta saiu ileso, sem ferimentos. Apenas um dos trens da carreta acabou virando aí e o carro ficou sobre a pista, inclusive com uma das uma das vias interditadas, viu, Silas? E aí, como eu havia dito, a perícia já está no local para poder fazer aí a identificação desses corpos, viu, Silas? Quatro vítimas fatais aí, infelizmente, em mais um acidente em nossas estradas. Olha, um acusado acusado de acidente